O moço que eu não acho é Tia Caldo Imagina o perrinho do psicólogo O psicólogo não é possível Ele cobra duas consultas Mas gente, vamos sentar, tá cabendo Aí, lá vem Discurso, discurso Discurso, discurso O pior vai falar brevemente, ele só precisa de 40 minutos Mas é a réplica A réplica é a réplica Antes de parar de chover e amanhecer, o Pedrinho já parou de falar Vai, Pedrinho, sabe que é sua? Totinho Então, o meu inimigo oculto, todo mundo tem que crer que ele é um cara diferente da gente Por quê, Pedrinho? Ele é um cara diferente Mas ninguém aqui é igual, não Ninguém aqui é de todo mundo Aqui só tem gente estranha Aqui, levante o chinelo pro lado Fale pro mal, ele Tá pulando Tá pulando Você já pulou? Você já pulou? Ele é a cabeça mais ou menos igual e ele não sai da puberdade Doze anos Doze anos Doze anos Meu presente para ele é relacionado a isso. Você vai abrir? Pedrinho, vira pra cá. Pedro. Ô Pedro, vira pra cá. Abre, abre. É um produto que chama Masturbation. Masturbation, tabajara, puberdade. É um brindicante, Margot. E tem um pênis. Seus aramundinhos. Deixa eu ver, Pedro. Pedro. Pedrinho. É incrível, que louco, velho. Calma, calma. Vai, me dá, vai. Deixa eu ver. Vai, então me instrui. Não tem que ter a bola primeiro. Masturbation, deixa eu ler. Calma, velho. Masturbation. Recomendado durante a puberdade para pessoas que fazem sexo semiestralmente. Vai te foder com essa puta. Semiestralmente, sendo sua única solução. Semiestralmente, você quis promover. Isso aí tá com o tente-arante. Modo de usar. Aplica o numbrificante. Ao pênis é ereto. Assim, você... Gente, minha nossa senhora. Gente, eu não vou ler isso aqui não. Na moral. Não, eu não vou ler. Tem uma voz de mulher pelada aqui. Pra emergência. Pra emergência. Vem aí, Marcola. Foi o mais legal, velho. Pega o táxi. É o pôr do Bernadette. Abre o presente. Mostra a foto. É o pôr do Bernadette. É pra emergência. Não, pra Bernadette é pra emergência. Você não imagina. Foi muito legal. Quando você tiver sem imaginação. Pensa a terra da Bernadette. Não. Sucesso, ué. Ó que lorinha, hein? Você não vai ler, não? Você não vai terminar de ler? Não, vocês tão doidos. Mas tem que ler. Pedro, tem que ler. Até agora o Pedro tá no assunto. Manda de usar. Agora o Pedro falou de falar. Deixa pensar lá, ó. Calma, calma, calma. Peraí. Lê, Marcola. Aí, viu? Lê aí, Marcola. O Pedro tá falando indiretamente. Você sabe, né? Aplique o lubrificante ao pênis ereto. Assim você terá o movimento mais ágil das mãos. Ocasionando o maior prazer. Caso você venha fazer sexo algum dia, o produto pode ser usado para mais fácil penetração. Então vai demorar. Mas guarda pro ano novo. É ano novo, vida nova, Marcela. É ano novo, vida nova. Quem sabe aí... Eu também vou mostrar o presente do meu amigo oculto pra eu ir explicando. Amigo oculto, aqui não tem nenhum amigo. Inimigo oculto. É, velho. Ô, velho, isso aqui é muito caro, velho. Quem não é isso aqui? Fala assim, velho. Esse aqui... Que nem o inimigo oculto, não. Ô, vela, não pegou o olho. O meu inimigo oculto, velho. Não vai parar de falar, não, né? Eu pego a faca. Ô, gente, eu não vou falar. Agora, peça a boca. Peça a boca. Não posso me falar. Não posso. Vai cabeça, tudo com você. Vai cabeça. O meu inimigo oculto. A cabeça do Marcola não cabe no quadradinho. É um dirigível. É um dirigível. Vai, vai, vai pra frente. Tem que jogar só o pessoal. Peraí, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, vai, vai. Vocês tão... Ah, velho, é um inimigo oculto. Já falou três vezes. Por ele ter certos problemas de carência, por morar sozinho e tudo mais... É o meu inimigo oculto. É o meu inimigo oculto. Quando ele tiver muito... Quando ele tiver muito bravo, Naqueles momentos de estresse dele... Camilo! Se ele quiser satisfazê-lo sozinho, Eu vou dar um pipi. Porém, Se tiver muito difícil de entrar, Eu vou dar uma vaselina pra ajudar. Aê! Fui! Ah, galera. Um pipi. Um pipi. Um pipi. O que sabe, mano? Eu te deixei. O que é bonito, irmão? O Camilo, vai. O Camilo, vai. Eu vou fazer um pipi só com o meu... O meu inimigo oculto, é um alcoólatra. É o alcoólatra. Ele é alcoólatra aqui, é mato. Ah, é o Chor. Aí eu vou começar falando que ele não usa tênis. Eu queria dar um cheiro pra ele. Vibra! 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 Camilo para o Milão! Vibra! Camilo para o Milão! Vibra! 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 É chapinha? Mas eu quero mesmo. Um gelo, um copo de chequejão, hein? Não tem podinho, né? Tira o nariz, tira o nariz pra ficar palhando. O nariz não tá cabendo pra nadinho, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem balão, vem balão. Vem balão. Ainda não zoando aqui, tá? Vai, vai pra não vir. Tá bom, vai. Meu inimigo oculto é o seguinte. Ele chegou aqui e tal, naquele jeito, lá. Que jeito. E tal. Vem balão. 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 A gente costuma dar um beijinho, né, pra agradecer. Acabou, fechou, fechou o ciclo. Não, aí é a placa. Quem mais que vem? A placa, ué, tá doido. Chegou o Maurinho que mostra. Ah, que sem graça. É porque o Maurinho viajou. Acabou, velho. Acho que é o presente, ó. O presente é isso aí, velho. Passa a bosta pra você voltar aí o mais rápido possível. Já tem o negócio de comprar, tá bom, velho? Esse aí é pra hoje, ó. Ô, velho, quer que leva no aeroporto? Volta no aeroporto do carro. Tadinho. Pois é, velho. Acabou o seu dinheiro. Ahn? Acabou o seu dinheiro. Vai ter o chapinho aí, velho. Vai pro apresentador. Preta atenção. Pega uma ali, velho. Eu tô fumando, eu tô fumando. Pega um zumbi, velho. Peraí, olha lá. Peraí, olha lá. Peraí, olha lá. Cara, ele, 12 no arduco. Oi? Mas eu não ouvi. E o outro é o tal do jumento. Quem que é o jumento? Filma mais embaixo, você vai achar mesmo que tem o jumento. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. É... Teve um acontecimento que o nosso colega, tu viu na rua. E perdeu o prêmio. E perdeu o prêmio. Põe pra ele. Pelo pôr no 3D. Pelo pôr no 3D. Pelo pôr no 3D. Pelo pôr no 3D. Junto com todos, pode receber aqui seu prêmio. Bom, muito obrigado. Boa! Valeu. Uma salva de palmas, tá? Uhuuu! Não, o problema é não vir mais na rua, tá? Obrigado. É. É só mentir. Vai ver que parar de ver. Olé, onda rápido que televisão engorda. E o próximo? É um varégua. Mais! É o valor do jumentinho, né? Só que tá mordido. Pode ficar aqui no chão. Jumetão! 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 Jumetão!